Sim, eu não morri, infelizmente. E é o seguinte, galera, eu quero que vocês comentem aí e me falem o que vocês estão achando do meu conteúdo. Quero saber de vocês diretamente. Lembrando que, assim, o canal é um canal, assim, tipo, de reflexão, né, e tal. Claro que, tipo, às vezes eu dou uma zoadinha e tal. Enfim, eu não pretendo ficar preso só a uma coisa, então, assim, vai ter vídeo, assim, que eu posso estar falando mais merda, pode ter vídeo que eu vou estar, tipo, zoando, pode ter vídeo que eu vou estar mais sério, né, enfim, trazer uma reflexão ou algum ponto de vista. Enfim, vai ser vídeos diferenciados, assim, não vai ser especificamente sobre uma coisa, entendeu? Porque eu não quero que fique algo muito monótono, sabe, vai ser chato. Então, eu quero que vocês comentem aí com toda sinceridade e me falem o que estão achando e é isso. Se quiserem comentar ideias também, né, tipo, algum assunto, assim, e tal, que vocês acham interessante, querem que eu fale ou sei lá, podem falar, tá? É assim, eu não tô gravando vídeo porque eu tô desanimado, tá? Não é porque eu tô sem ideia nem nada, eu tenho bastante ideia até, mas é que eu tô desanimado e isso me atrapalha muito, mas acontece. E é só isso mesmo, eu vim dar um sinal de vida aqui. Beijo, seus lindos.